Eu não sou doido, muito menos maluco, ainda não mordo, não rasgo dinheiro todo lucro Eu também não como cocô, e se você acha pouco, saiba que sou poeta e ator Enfim, sou louco, mas alto lá, aqui e acolá a loucura tem sua razão Através dela, a mercidez tem vez da razão Até porque a essa altura a poesia e eu já não temos cura Mas a verdade é que esse cara faz um trabalho lindo E merece toda a nossa reverência, merece todo o nosso amor A Natália também o conheceu E eu acho Natália, e acho mesmo Corujão Barra da Tijuca, Nobel, Antônio Ricardo A quem eu devo muito aqui na Barra da Tijuca Eu acho que o maior presente que a gente podia ganhar hoje Eu sei que o Paulo Beto Meirelles está lançando o livro dele aqui Mas hoje eu acho que o ato mais bonito, mais simbólico desta noite É a presença das crianças Então eu queria, no fundo do meu coração, em meu nome, em nome de Natália, em nome da Universo Em nome da Secretaria do Estado de Educação, da Livraria Nobel Em nome de toda a corujada que a gente reúne Pedir uma salva de palmas para as crianças que estão aqui Há cinco anos atrás eu comecei a fazer o basquete lá Comecei a movimentar Entraram cinco crianças, primeiramente E hoje a gente tem 172 crianças E não deu para trazer todo mundo para fazer isso Ao longo do tempo as coisas foram evoluindo E a gente sentiu a necessidade também De não só levar o esporte, mas também levar a literatura Levar a poesia Para que eles tomem gosto da leitura E aí a gente convidou a Vânia Moraes Que é a nossa amiga também, poetisa Para poder começar uma oficina chamada Ponto da Palavra Ponto de cesta Isso, e da palavra também Ela tem toda a dificuldade de ter os livros Que agora está chegando aqui Ela com muito esforço Vânia, chega para cá que você pode falar melhor Pelo menos uma vez por semana ela aparece lá no Cesarão E faz aquele recital, aquela coisa Então ela pode falar melhor sobre isso De como ela está buscando e movimentando isso Cultural, social E eu venho trabalhando nessas oficinas E apaixonada pelo trabalho do Vanderson Eu aceitei esse desafio De trabalhar com a poesia E de despertar o interesse das crianças na poesia Está melhorando, está ficando legal Vamos lá, Wallace Leite, pai, se entregue a sua sorte Queremos tirar o futuro das sombras E trazê-lo à luz do sol Embalamos as esperanças A cada quique da bola de basquetebol No esporte encontramos alternativa Para fugir das armadilhas Da marginalidade do sofrimento Sabemos até que a sociedade pode até desconsiderar o nosso interno Mas ninguém pode se fazer diferente do talento A gente vai seguindo em frente Tentando manter a conscientização em nós mesmos E despertar a de todos que estão a gerir Sem deixar a bola cair Sempre em movimento Sem fazer caso do descaso Que nos fazem a todo momento Cada quique da bola de basquetebol Nesse país entregue a própria sorte Queremos tirar o futuro das sombras E trazê-lo à luz do sol Cleiton Márcio Picture of a possibility Sounds like a love song Sounds like a love song Tem dias que parece que a oração não faz efeito O céu fica cinza no brado Tudo negro Quero acreditar que o amanhã é diferente Mas tudo que eu vejo perturba minha mente Questões e indagações Eu me faço a todo tempo Resposta eu venho vão Voam com o vento Não pergunto por que Mas pra que isso acontece Sei que cada dia sua vontade prevalece Não oro só por mim Não, oro por todos Peço a sua ajuda Pois sujo é o jogo No nível de tudo aquilo Quem correta é inseguro No nível de tudo aquilo Que faz ficar em cima do muro Eu procuro o caminho Uma solução A paz do espírito A real revolução Olhando pela janela Eu vejo como a vida é louca O ser humano cada vez mais Vem com as bocas Só tu conhece o meu coração Receba minha oração Só tu conhece o meu coração Receba minha oração Cadê, cadê, cadê o amor do cu?